Música Salve, salve meus jovens Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Cheque em vlog, gurizada Já vou fazer logo a time da capa aqui pra vocês, rapaziada Só o cavalinho Estamos hoje aí de Peterbilt, gurizada O jogo é o American Truck Simulator, gurizada Episódio 23 aqui do nosso canal Bora roxando, gurizada Vou fazer uma viagem completa Talvez seja a maior viagem aí do canal Vou mostrar o carro pra vocês aí, ó É um Peterbilt zero quilômetro, rapaziada Zero, zero, zero Tudo que dá, gurizada Melhor motor Melhor transmissão Completão de tudo por dentro Suspensão a ar Automático E é isso aí, gurizada Vamos ligar o carro Daquele modelito, gurizada Você tá doido Vamos ver a nave por dentro Tá aí o carro por dentro, rapaziada Peterbiltzão, rapaziada Completão de tudo Você tá doido Top Topzera Então é isso aí, gurizada Quero deixar um beijo e abraço a todos os inscritos do canal Também quero deixar um beijo e abraço especial pro meu filho Eduardo Souza Barbosa Dizer pra você, meu filho, que eu te amo de montão, tá bom? Bora roxando, gurizada Deixa um abração aí pro Michael Games UFC Rose Games Pessoas que eu amo de montão aí Obrigado a todos vocês aí que acompanham os vídeos, rapaziada Tem tempo que a gente não bota um vídeo aqui Mas hoje vai sair, rapaziada Nem tava querendo mais gravar pro YouTube, rapaziada Vou botar vídeo no YouTube, mas bora lá, rapaziada Seja o que Deus quiser Então é isso aí, que Deus abençoe a nossa viagem Vamos carregar, rapaziada Vamos ver pra onde que a gente vai aqui Completão, gurizada Vídeo completão, completão, beleza? Então vem com nós aí, rapaziada O canal tá com introdução nova aí também E vem com nós com simulação ao extremo, rapaziada Você tá doido? Não vou ficar falando pra vocês acompanharem aí o vídeo, tá, rapaziada? Não vou ficar falando muito não Também tô com muita dor de cabeça, rapaziada Não tô muito bem, não Mas é isso aí Acompanha nós aí Chegando no carregamento, rapaziada Palco do momento É o estado da Califórnia, rapaziada E a cidade de Fresno Positivo? Vamos ver se tem uma geladeira deitada pra Helena Helena é o estado de Montana Olha lá, ó Montana A gente tá aqui na Califórnia Então vamos dar um confere ali pra ver se tem um Uma dupla E, e Eu acho que vai ter a dupla, hein? Só não tem geladeira deitada Tem carga seca Destilizante Duplo Pronto Bora Bora de destilizante, rapaziada Bora arrochar o carro, Urzana Você tá doido? Vou passar informações da viagem pra vocês, rapaziada Beleza? Se você tem um fone de ouvido aí, gurizada Assiste no fone de ouvido Vocês vão escutar Nossa, tudo e mais um pouco, rapaziada É muito top Você tá doido Você escuta o barulho das indústrias Dos aviões passando Dos helicópteros Das ferramentas trabalhando Nossa, cara É muito top Você tá doido Então é isso aí, gurizada Peter Beauty 2024, rapaziada Desfruta da viagem Bora arrochar, rapaziada Entreladinho aí, ó Que destilizante Bora arrochar, gurizada Dentro do jogo agora É uma terça-feira 10h40 da manhã, rapaziada Positivo? Vamos fazer uma viagem aí De 21 horas e meia E aproximadamente aí 1130 milhas É chão, rapaziada E não é pouco não É chão Vire a direita Bora arrochar o bambu Com nós aí, rapaziada A senhora Liga em frente. Então é isso aí, rapaziada. Da Califórnia até o estado de Montana, rapaziada. Bora que bora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Aqui nos Estados Unidos você pode passar à direita, tá, rapaziada? Desde que você olhe, faça o stop. Não vê ninguém, você pode passar, rapaziada. A polícia está pegando aí já, rapaziada. E aí, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é qualquer hora que você pode fazer isso. E contar um pouco com a sorte também. Vamos lá. 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 Se o carro for também voa. Vamos lá. 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 Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. 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 Agora são 14 horas e 30 minutos, rapaziada Nesse exato momento Não vou parar ainda Temos combustível Não vou parar ainda não, rapaziada Só Mais pra frente, rapaziada Tá travando que é a beleza hoje, força, hein Tá doido Espia Ele tá doido Travando demais, rapaziada Tá doido 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É, gurizada, bateu o sono mesmo de verdade, hein? Você tá doido, rapaziada. Tá doido. Bora roxar rapaziada Vou botar o carro pra andar Tem dó não Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem polícia, a gente se bota, gurizada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos parar para dormir, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já está na hora já. Vamos lá. 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 Ih, Deus. Quase que não para, rapaziada. Tô doido né? Nossa, vi a traseira do caminhão crescer aqui na minha frente Enfim, você tá doido, né? Bora ali dormir, rapaziada Tem uma recheada ali, ó Do lado direito, a gente vai passar ali mesmo Prepare-se para virar a direita Vire a direita Será que aqui pode passar a direita no fechado? Vamos ver Vai rolar dormir ali não, hein, rapaziada Eu acho que não vai rolar não, hein Vai rolar dormir ali não, rapaziada Agora pra mim ir pra lá vai dar ruim Bora ver se tá certo Agora já tomei multa mesmo, agora eu vou Já levei mesmo Calculando uma nova roda Prepare-se para virar a direita Virei a direita Virei a direita Quase ficou na rua Carreta de trás Então é isso aí, rapaziada Agora são 5 e 5 da manhã, rapaziada Bora roxar Agora é só abastecer, rapaziada Agora é só abastecer, rapaziada Não sei se sai não, hein, rapaziada Sai que sai Já passou, bora Estamos aqui na cidade de Eli, rapaziada É o palco do momento Paramos pra dormir Bora roxar Prepare-se para virar a esquerda Virei a esquerda Virei a esquerda Virei a esquerda Virei a esquerda Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Então é isso aí, rapaziada, bora parar pro abastecimento. Tomar aquele café. Tchau, tchau. Lavar o para-brisa e vai ser daquele modelo, rapaziada. Você tá doido? Você tá doido? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora roxar, piazada. American Truck Simulator, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. 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 Carro é espetacular, né, rapaziada? Esse caminhão é brabo demais. Olha a frente do bicho. Frente de mau. Só com o jogadinho ligado, ó. Cê tá doido? Não, basta demais o caminhão, meu Deus é o menino. Amém. 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 Nossa, o cara não passa ali não, cara. Barbeirassa, hein? Você é doido, né? Você é doido, né? Caraca, ele vai acabar com o meu vídeo, cara. Vai fazer eu bater. Bater no papo com os outros aí só pode. Não é possível, cara. Pô, polícia, cara. Só porque é polícia o cara acha que pode parar no meio da rua. Pô, brincadeira, né, cara? É pra acabar mesmo o cheque do leite. Caçar o que fazer, ué? Eu, ué? Eu, ué? Eu, ué? Eu, ué? Vamos lá. Siga em frente. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue à esquerda e depois pegue saída à esquerda. Pegue saída à esquerda. Aí deu ruim, aí deu ruim. Segura-se aqui. Cara, se Peterbilt é um caminhão seguro demais, você tá doido. Que diferença jogar com ele e pôr outros caminhões. O chassi dele é longo, rapaziada. Então é difícil tombar. Tchau. 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 Então é isso aí, rapaziada, estamos indo ali para a cidade de Helena, rapaziada, que fica no estado de Montana. Saímos ali de Freixo, do estado da Califórnia, eu disse, você está doida? Quem está arrochando o carro aqui é nós, hein? Pensa. Mais uma balança aí, ó. Agora jogou nós para dentro, rapaziada, não tem o que fazer. E agora, onde que é essa balança? Será que é lá dentro? Recalculando. Eu acho que é ali, rapaziada, ó. Eu não sei, não, eu não conheço, gurizada. Não conheço essa balança aqui, não. Para cá eu nunca vim, rapaziada, é mapa novo. Nossa, quase que a gente bate. Eu encontro uma nova roça, ó. Aparece sempre para aí mesmo, os caminhões estão indo para aí, ó. Continue à direita e depois vire à direita. É aqui mesmo. Eu não conheço, rapaziada, para cá. Se der excesso de peso, hein, rapaziada? Acabamos de encher o tanque. Aí vai dar burra, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais caminhões aí sendo convidados a entrar na balança. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tipo da polícia. Acho que era a polícia. Vamos lá. 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 Continue à direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha-se à direita. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha-se à esquerda. Vamos lá. 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 Cidade de Buti, gurizada É o palco do momento Positivo Positivo Continue à direita E depois, pegue a saída à direita Pegue a saída à direita E depois, pegue a saída à direita E depois, pegue a saída à direita E depois, pegue a saída à direita Subida, rapaziada Você tá doido? E depois, pegue a saída 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 Continue à direita Continue à direita E depois, pegue a saída à direita E parece que deu burro aí, gurizada Lamentada na cidade Olha isso, espia Segue a saída à direita Quase que bate E agora, rapaziada Fala pra mim O que a gente faz? Rolho de confusão Rolho de confusão Você tá doida Continua à direita E depois, pegue a saída E depois, pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Continue à direita E depois, pegue a saída E depois, pegue a saída Vire à direita Então é isso aí, gurizada Chegamos na cidade de Helena, rapaziada Arrochamos uma boné assim, rapaziada Tu é doido Voltamos pra andar o carro mesmo Sem dó nem piedade Prepare-se Prepare-se para virar à direita Eu acho que eu vou comprar a garagem aqui, rapaziada Eu acho que eu vou comprar a garagem aqui, Helena, rapaziada Bem bacana aí a cidade Vou entrar aqui pra ver, rapaziada Vou fazer revisão no carro Eu não sei se aqui tem a garagem Vamos ver Aqui é a concessionária Concessionária Vamos encontrar uma nova roca Essa concessionária Eu já tenho já Quando possível Faça o retorno Vamos fazer a revisão no carro, gurizada Se tiver desgaste, a tia troca logo pra outra viagem Positivo? Pronto, revisãozinha feita Bora arrochar Agora pra sair aqui Eu vou contar pra vocês, hein Não sei como é que a gente vai fazer, não Olha lá Já berimbolou tudo Vamos ter que arrastar essas carretas aí Não vai ter jeito não, rapaziada Não vai ter jeito não Tá lá pra subir essas calçadas todas aí Não vai ter jeito, rapaziada Olha a cagada, rapaziada Motorista Nutella que não sabe a ré Ainda bem que alinhou lá, gurizada E aquele dolinho ali também Ele não arrasta muito Ainda bem Ainda bem que é o dolinho Senão, rapaziada É dar rolo e confusão pra virar Vire à direita Figa em frente Figa em frente Figa em frente Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Aqui já tem tudo, rapaziada Sem querer eu cair onde eu queria Já vou até dormir, rapaziada Nem queria, né Agora abastecer, rapaziada Recalculando a roda Calculando uma nova rota E aí E aí E aí E aí Hora de chegar à estrada Bom, vamos encontrar uma nova roda Bora dormir, rapaziada Agora são 6h24 da manhã, rapaziada Agora sim vamos trelar, gurizada Vamos fazer a entrega do cliente aí Recalculando Vamos lá, rapaziada Bora rapaziada, bora roxar, gurizada Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Então o caminhão já está abastecido, rapaziada Revisadinho Só pegar a próxima carga e tchau, rapaziada Continue à esquerda E depois vire à esquerda Vire à esquerda Eu acho que ali dá para comprar a garagem, rapaziada Vamos dar uma olhada ali Até para comprar a garagem aqui em Helena Eu vou comprar, rapaziada Esqueça isso Eu encontro uma nova roda Aí eu acho que dá Vou comprar essa garagem aqui, rapaziada Pronto, comprei a garagem em Helena também, rapaziada Agora a gente tem vários lugares para sair, gurizada Olha a garagem velha Vamos reformar ela Vamos deixar naquele naipe, né, rapaziada Vamos dar uma olhada aqui na garagem Cadê? Helena Melhorar ela Recalculando Então melhoramos a garagem aí, rapaziada Aí agora como é que ficou, rapaziada Chama, gurizada Aí, olha Garage zona Como é que ficou agora, rapaziada Hã? Fala Posto de combustível Tem tudo Completo todas as nossas garagens, rapaziada Depois nós começamos a montar os nossos caminhões aí, rapaziada E aí daquele naipe, né Bora que bora Vamos continuar aqui Vamos ver se dá para continuar, né, rapaziada Acho que dá sim Para entregar a carga do cliente Tchau 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 Tchau. Garagem espaçosa, rapaziada. Boa, acho que é a melhor que a gente tem. Vire à direita. Ah, igualizado. Batemos, rapaziada. Você está doido? Colidimos, rapaziada. Deu ruim, mas deu bom, rapaziada. Fazer o que, né? Acho que eu estou até na contramão, não. Não, na contramão o bombeiro entrou aqui. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Acabamos. 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 Agora vai embolar as carretas todas de novo ó, espia, ó, já embolou tudo lá rapaz Vamos ficar por aqui, gurizada, e depois a gente acerta aí, positivo, tamo junto, gurizada, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, e tchau, obrigado